O empregado tem que trabalhar no carnaval? No Brasil, para uma data ser considerada feriada, ela precisa estar prevista em lei. E no caso do carnaval, é apenas uma tradição, um costume, não estando previsto em lei federal. Todavia, uma lei estadual ou municipal pode prever o carnaval, a terça-feira ou a segunda-feira de carnaval, como sendo feriado, como é o caso de uma lei estadual no Rio de Janeiro. Aqui em São Paulo, em São Paulo capital, não há lei municipal fixando carnaval como feriado, e no estado também não há lei estadual nesse sentido. O empregador no carnaval tem algumas opções. A primeira opção é dispensar o empregado e ele não trabalha, o empregador não desconta nada do salário e fica como uma folga livre para o empregado. Mas tem a opção também de o empregador combinar com o trabalhador uma compensação, ou seja, ele não trabalha no carnaval, mas trabalha alguns dias fazendo uma jornada maior, uma jornada com horas extras, para compensar a folga do carnaval. Mas tem uma terceira opção, que é exigir que o empregado trabalhe nesse dia, sendo totalmente ilícito, legal, o trabalho no carnaval. E se o empregado faltar sem justificar nessa data, ele pode ser punido com uma advertência ou se ele já tem outras advertências anteriores, ele pode ser punido até com uma suspensão. Aí nesse caso, se ele falta além da punição, ele também vai ter descontado o dia de falta não justificada. Por fim, cabe ressaltar que a norma coletiva firmada entre o sindicato e os empregadores pode estabelecer algum tipo de folga, algum tipo de compensação específica para a data do carnaval. E aí E aí E aí